Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a empresa de turismo que apenas vendeu passagem aérea não responde solidariamente pelo extravio de bagagem. Por maioria de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma empresa de turismo que vende passagens aéreas não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos em razão de extravio de bagagem. Segundo o colegiado, a atuação da empresa em questão se esgotou no procedimento de venda. A discussão foi levantada por um passageiro que ajuizou a ação de indenização por danos morais contra uma companhia aérea e a empresa de turismo da qual comprou a passagem em uma plataforma virtual. Ele alegou que ao chegar no destino de viagem descobriu que teve a mala extraviada e mesmo após diversas tentativas de contato com a transportadora, não encontrou a bagagem e nem foi idenizado. Em primeira instância, a empresa de turismo e a companhia aérea foram condenadas solidariamente a pagar 6 mil reais ao passageiro por danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso da empresa com base no Código de Defesa do Consumidor que prevê responsabilidade objetiva e solidária a todos os fornecedores envolvidos na prestação do serviço defeituoso. No STJ, a defesa alegou que, como a empresa se limitou a emitir a passagem, não poderia responder pelo defeito na prestação do serviço. O ministro Moura Ribeiro, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que a venda de passagem aérea não representa a relação de causa e efeito entre o fato do produto ou do serviço e o vício. Para o ministro, responsabilizar a vendedora da passagem pelo extravio da mala seria uma medida de rigor extremo, considerando um fato relacionado unicamente à transportadora que tem responsabilidade objetiva pela bagagem recebida, de acordo com o Código Civil.